Bom dia, bom dia, Helena. Começar seis e acabar oito. Bom dia, tia. Tio, tia. Oi. Hoje a gente tem aula de português e historiografia. História de geografia, meu amor. História de geografia e educação física. Isso. Tia, consegui passar a fase. É de língua portuguesa, geografia... Educação física primeiro, Mari. Eu sei, é língua portuguesa, geografia, depois o tio Jumar e depois eu esqueci. Não, Mari. É português, português, educação física e geografia. Fala, Pandolfi. Ei, João Vitor, pode falar. Você queria falar? Não? Helena está com um probleminha, câmera? A Maísa deixou o chat... Desbloqueado. Mas assim, presta atenção. Vocês vão poder usar quando for necessário. Dá todo mundo bom dia aí no chat. Escrevam aí. Sim. Tia, sorte sua que eu não sei mexer nisso. Aprende, porque quando a tia fizer a... Tia, hoje eu acho que eu vou faltar na aula do Jumar. Vai ter que alongar, vai ter que se soltar, vai ter que... Ah, mas é bom. Olha aí o bom dia! Ó, viu? O recurso? O ponto aqui está até embaixo. Sofia, você não sabe mexer no chat, não? Sério? Clica aí no bate-papo. É só você clicar no chat embaixo. É só você clicar naquele negocinho que está no chat embaixo. Aí você clica na linha, aí você escreve. Todos escreveram? É só você clicar no chat e escrever o que você quiser. Lívia, ela não está no computador. Ela está no celular. Eu sei escrever em mais. Você... Adeus, computador. Só que é diferente no celular. Ei, Davi. Maurinha escreveu. Computador. Aham. É mais fácil escrever no computador. Você só clica... É, no celular é tudo mais difícil. Até a imagem fica pela metade. Oi. Eu não sei mexer no celular. Ontem, no meu celular, eu estava com... Não tinha mandado nenhum mensagem pra mim. Aí, às 8 de manhã, eu recebi 66 mensagens. Nossa! De todo mundo. Ó, eu só recebi... Eu recebi 125 mensagens pra ver. Eu até avisei a nós. O que eles mandam? Todo mundo manda muita. Pois é. Ontem, eu recebi só uma mensagem. Eu não vejo a mensagem. Ó. Quando eu acordo, dá 125 mensagens. Ó. Só a Nicole mandou pra mim ontem no e-mail. Uma mensagem. Eu não consegui achar, tia. Tia. Não. Não sei mais. Não sei mais o que eu faço de novo. Tia, o nosso grupo do WhatsApp conversa mais do que qualquer gente do WhatsApp. Ah, imagino. Tá bom? Eu imagino. Mil mensagens. Então, vamos fazer um combinado. Presta atenção. Não bloqueei o chat. Mas a tia Maísa não quer que vocês coloquem coisas. Principalmente quando vocês estiverem fazendo tarefa. Quando estiver explicando. O chat é pra que vocês se comuniquem. Por exemplo. O Matheus ontem estava com... Ontem, né? Estava com problema. Ontem mesmo. É, segunda. Ó eu. Estava com probleminha. Igual a Helena. Estava com probleminha na câmera. Aí quer falar. Ah, vocês entenderam? Ei, Davi. Bom dia, Davi. Também pode ser quando a pessoa... Então, ontem. Ontem na aula de inglês. É... O microfone... O meu microfone estava funcionando. A tia deixou o chat aberto. Mas ela deixou por causa de Matheus. Tá? Porque vocês precisam aprender a usá-lo. Ele não é pra ser usado a qualquer momento. E colocando qualquer coisa. Tá bom? A Tia Maísa dá a vez pra vocês falarem. Então, vocês podem ligar o microfone quando quiserem falar. À vontade. Então, não precisa ficar escrevendo no chat, não. Só quando for um caso, assim, muito necessário. Entenderam? Porque eu já programei uma aula planejada. Pra gente usar salas simultâneas. As salas simultâneas são aquelas que vocês ensaiaram a gincana. Lembra? Pra vocês trabalharem em grupo. Eu vou direto. O que é a primeira aula? É a primeira aula agora. Aham. Tá? Então, vocês só vão utilizar quando for necessário. Não é pra ficar escrevendo qualquer coisa, não. Tinha aluno que eu via. Eu deixei liberada a tática. Ele estava explicando a matéria e tinha aluno lá escrevendo. Então, não é o momento. Tem que ter o momento certo. Ok? Então, vamos esticar agora os bracinhos. Ó. Estica pra cima. Pode ser sentadinho mesmo. Show preguiça. Estica os bracinhos. Vamos lá. Não dá pra fazer isso não. Ah, isso. Agora pro lado direito. Vai, Sofia. Sofia tá de pijama ainda. Pro lado esquerdo. Isso. Isso. Soltem as mãozinhas e peguem estrelinhas. Vamos lá. Peguem as estrelinhas. Estiquem os bracinhos. Abraçem o mundo. Pode esticar. Estica, Laurinha. Assim, Laurinha. Estica os bracinhos. Agora, dê um abraço de urso. Bem caprichado. Vamos, João Paulo. Tchau, mais também. E Alice. Bom dia, Alice. Um abraço de urso. Bem apertado. Davi. Que bom. Pronto. Estamos prontos para terça-feira. Certo? Oi, tia, Valo. Seu vi a pijama. Também dois pijamas. Acabei de acordar. Tia. 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 Ah, dê um pouquinho antes, uma meia horinha, que dá para despertar. Tia. Fala aqui. Pode falar. Pode falar. Quarta. Quarta-feira, eu acho que eu vou... Um pouquinho, Sofia. O colega, amor. Quarta-feira, eu acho que eu vou ir para o Lagoa de novo, porque os casos de covid aqui em Linhares estão muito grandes. É, mas em casa... Tia. Como assim, Liane? Beleza. Beleza, que legal. Um hospital em algum lugar do Brasil já foi embora de covid, meu pai vindo. Ah, falaram que estava funcionando até a escola. Sim, deixa eu chamar aí e ouvir, Heitor. Fala, Heitor. É, ontem falou que as aulas não vão voltar em agosto. É, meu amor. Esse assunto, deixa para os grandes, né? Para os adultos. O importante é que vocês estão seguros em casa. A gente sabe que não é uma situação fácil, mas nós temos que ter um pouquinho de paciência que tudo, tudo vai resolver, tá bom? Combinado? Vamos sofrer, não. Tia. Oi. Oi. É, esses dias que a gente está assim, que está pegando mais caso, eu estava indo para a casa da minha amiga, porque eu ficava muito entediada em casa. Aí, até que o marido da empregada dela pegou covid. Aí a mãe pegou covid também. Aí eu não posso ir mais para lá. É, você tem que ficar em segurança agora e esperar passar esse período, tá bom? Olha só. Para a gente começar o dia, a Tia Maísa vai passar um videozinho, para a gente agora exercitar os... Fala, Matheus. Amanhã é meu aniversário. Eu sei, a Maísa colocou na agenda, tá bom? Parabéns antecipada. A Maísa gostou da parabéns. Eu me aleguei, 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 eu me aleguei. Ei, Vitor Loureiro, bom dia. Ei, eu tinha chegado ali faz cinco minutos. Você viu a sua falta ontem. Helena, tá dando bom dia aí, ó, no chat. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazenda. Mais alguém quer falar alguma coisinha? Pra Tia Maísa colocar o vídeo. Presta atenção nessa segunda menininha aí, ó. Eu me identifiquei muito com ela. Presta atenção na segunda menininha, pessoal. Vamos lá? Agora, ó, chega de usar o chat. Tati Lívia, você tá conseguindo ligar a câmera, não? Ei, Lívia. Ah, ok. Pronto? Vamos lá, então? Presta atenção, hein? Eu fui lá pegar um livro que tava lá. Ah, então tá bom. Tchau, tchau. O que é isso? É a menininha que eu falei Sou eu Que é sério, você não consegue gerar um bobolê? Não Eu sou pró nisso Eu consigo fazer Eu consigo fazer com o pessoal Sim, sim Deixa eu ver se é bem Você sabe? Ok, sim, aqui ele está O que é isso? 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 Ele está fazendo O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O endereço do mês Que isso? E o que você não entendeu? Ah, agora eu não entendi Ah, então tá Mariana, tá entendendo muito o que eu não gosto? Eu? Quem é que tá precisando? Não, o passarinho que tá fazendo aí no seu computador Ele é eletrônico É Eu não tô escrevendo nada O David tá no celular Tá sim Tá sim mesmo Um minutinho, pessoal Olha só, presta atenção aqui A Maísa já falou sobre isso Então agora é hora da aula Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar Porque nem sempre eu vou olhar aqui não, ó Entenderam? Então, se estão com dúvida, podem falar Ó, tia, volta lá Vai pra ver aqui? Mas eu já escrevi, tia, eu terminei Então, eu vou deixar aqui Porque quando a gente compartilha a tela Tem aluno que fala outras coisas ou faz outras coisas Mas jamais eu não vejo vocês E a letra B? A letra B tem assim Assunto No livro de vocês Aí a pergunta é O que deve ser indicado depois de assunto? Aí tá escrito assunto O que que eu devo colocar? A saudação e o que você quer Você vê Para a pessoa Dá um minutinho Um pouquinho Pessoal Você viu que foi a Mariana Que escreveu isso, né? Ok Quando a gente tá falando aqui, ó No e-mail O assunto é aqui O que que eu vou colocar? É o assunto da mensagem Não é a mensagem não, tá? É o assunto que eu quero escrever na mensagem A mensagem eu vou escrever aqui Lembra quando eu mostrei o e-mail? Ó Deixa eu ver se eu acho aqui de novo Aqui, ó Aqui, ó Ó Aqui tá Para Aí eu coloquei o endereço do e-mail da pessoa que eu mandei Aí tá assunto Aí depois que eu coloquei o assunto aqui, ó Eu escrevi o assunto Aí eu tenho que clicar novamente pra escrever a mensagem, tá bom? Então qual é o assunto que eu quero falar? Foi teste Aí depois eu escrevi a mensagem aqui Então é o assunto que eu quero escrever na mensagem Quando você tá sentada, não aparece você toda Aham Tanta pessoa que acabei de... Tia, Zé Oi Pode falar Eu acho que a gente tá maior que você Tá não Tá sim E quando você senta, só aparece a testa, não aparece mais nada É porque se eu colocar todo, vocês não conseguem ver as outras coisas Mesmo assim, ó Do mesmo jeito Eu acho que o outro só tá mais baixa do que a gente Mas vocês cresceram nisso Quase passando minha avó, Anny Eu acho que ela tá mais amada que você E ela baixinha Mais alta do que a tia Mas a tendência é essa mesmo, vocês crescerem mais Ô tia, eu quero crescer Eu falei pra minha avó, eu quero crescer Eu quero trabalhar logo Eu já tô perguntando até o que é raiz quadrada Já que ela passa a mim e dá o que que é tal Sofia, você quer mesmo saber o que é raiz quadrada? Sofia, vamos voltar aqui Pra lá na faculdade estudar isso E pequena, você falou Mamãe, eu quero que você vai fazer raiz quadrada, Sofia Você vai sofrer Todos estão conseguindo olhar no quadro? Pessoal, vocês estão conseguindo ver? Estão? Tá conseguindo ver, Davi? Você que tá com o celular? Sofia, tá conseguindo? O quê? Você está conseguindo enxergar no quadrinho? Então vamos terminar aí Pra tia passar pra próxima questão Tá conseguindo ver, Vitor Casagrande? Acabei, tia Tá conseguindo ver? Tá? Maria Fernanda, tá conseguindo? Ué, Vitor Como é que é o seu nome aqui, Vitor Loureiro? Ana, desliga seu microfone, por favor Tô T V E Vitor Ô, tia, mas A Mariana que tá mandando o chat Não sei, tá entrando e saindo Eu já bloqueio Eu bloqueei o chat É Enquanto você termina aí Jamais não vai fazer a chamada, tá? Já terminei Tia Quando você era criança Você achava alguma aula divertida? Sim Todas as aulas pra mim eram divertidas Oxi Eu tô É Eu também gosto de todas as minhas aulas É Eu vou adorar ir pra escola Ou então Se eu tivesse na época Que De vocês assim Eu não teria tecnologia não Pra estudar Vocês são privilegiados É A gente é privilegiado mesmo Sim, ó Tem muito aluno Da escola pública Que não tem o recurso Pra estudar Tem aluno que nem Aí ele é Filma Ficou merda Ô tia Eu não tenho nada Eu não tenho que saber nada Oi, João Vitor Minha mãe me mandou um negócio aqui De De alunos e professores Alguma coisa assim Logo depois das aulas Eu perguntei o que que era Ela disse que a escola mandou pra ela Ela encaminhou pra mim Sobre o que, meu amor? Eu não sei Eu vou ver o link Vou te falar Tá, tá, Jona Esse E aqui é o que? Só um minutinho Andes, liga o microfone Quem é que colocou o E aqui Em vez do nome? Tia E? Só um minutinho Você no banheiro? Liga o microfone Pode ir Agora é só o que me faltava Já tem Próxima questão, meus amores Vamos lá Diz assim Na carta de Boassi Havia um espaço para preencher o assunto Como no e-mail? Tinha? Na carta dele? Não, não tinha O e-mail você tem espaço infinito Na carta não Você está me ouvindo? Laura, liga o microfone Oi, tia Sim, todo mundo está te ouvindo, Davi? Oi, tia Dá um minutinho Que a tia Maísa vai voltar Oi, tia Profe Eu não terminei Você não consegue ver o quadro, não, Davi? Sim Tá no quadro, meu amor Tá no quadro, meu amor? Tá no certo? A gente com a água Tá no certo? Tá conseguindo ver? Ô, tia, pede pra ele Desligar o microfone Só um minutinho Quando vocês falam Às vezes vocês ficam na frente do colega Conseguiu fazer, Alice? Conseguiu? Conseguiu? Estou seguindo a escrita de baixo para eu copiar Está melhor? Está Isso Só um pouquinho de vez Seitou depois de ouvir o Martim Sabe que eu descobri ontem no livro? A minha mãe já deve ter falado com você daquele livro A professora antipática que sabia matemática Falou Essa Eu descobri ontem que Pitágoras foi o pai da matemática Oi Vocês vão aprender mais lá frente Oi, tia Oi Beleza? De boas-vindas a volta às aulas e o outro Eu não sei o que é Ela me mandou esses links Ah, tá bom Sabe o que é isso, tia? O que? De boas-vindas? Tia, tem outro vídeo para a gente assistir? Só na aula de geografia Nossa Assisti A última questão, pessoal Vamos lá Ó Sabe de alguma coisa? Não sei se você está falando não, João Vitor Depois você dá uma olhadinha e fala com a tia, tá bom? Ô, tia Quais são as semelhanças entre a mensagem da carta de Moacir e do e-mail de Carla? Então, lá na mensagem sobre o que eles falam Eles sentem o quê? Saudade Saudade de alguém Isso Então, vamos lá Tia Maísa vai colocar aqui Lourenço, está conseguindo fazer? Tia Oi Eu vou te mostrar para ver o que eu escrevi no lugar É Fica para mim É aqui em cima Aqui é toda a mensagem Isso, Davi Só que essa parte aqui, Davi É só uma amostra do que é Tá bom? Onde você vai escrever? Nas questões Você fez em cima? Uhum As questões estão aqui Aqui é para mostrar como que é a página inicial de um e-mail Mas depois você passa para baixo Ah, tia Maísa foi no lugar Ó Aqui no livro Mostra A página inicial de um e-mail Ó Para enviar um e-mail Então, aqui não é para fazer o exercício É só para você saber como que é O exercício está aqui Tá bom? Eu estou jogando aqui em cima Isso Aí depois você passa para baixo Tá? Então, vamos lá As semelhanças Um dia Quando acabar o convite Eu vou convidar todo mundo para jogar Colocar aqui que depois eu posso voltar Tá? Porque são inscritos Nossa, tia Tá dando uma despertinha, né? Falam sobre comidas Fala Não lembro Fala sobre visitar os destinatários também Eu não Eu lembro que a menina fala mais do cara não Ele fala Sério? Fala Ele fala Quer ver na carta? Eu vou voltar Vou ler para você Sobre a Quer ver o que ele fala? Vê se dá para preparar uma costelinha de porco que estou com saudade Parece meu pai Só preparando comida Tia, o que é Destinatário É a pessoa que ele enviou a carta O Asi foi a família E Cláudia foi Carla Foi Cláudia E Deixa eu mais olhar o outro Luana Remetente É quem envia A mensagem A carta Destinatário É quem recebe Lembra? Sofia A gente estudou sobre isso Eu terminei agora de escrever ali em cima E Vai para baixo Vai para a questão 6 Sofia? Não Eu estava escrevendo ali em cima de novo Sim Sim, meu amor Agora você vai para a questão 6 Agora Vou para a questão A Qual a questão A? Está em que página? Está vi? Nós estamos na página 37 ainda É isso? Eu estou na questão A Eu estou na questão A Aqui Sim, eu estou escrevendo ela agora Eu escrevi de novo No negócio No número 5 Mas eu não preciso escrever nada aí no 5 Não, escrevi de novo É só você passar para baixo agora Pronto Hoje a mesma coisa vai ter É de 8 horas até 9 O link que vocês receberam é até que horas? Português Português? É Até 9h30 Pois é O assunto Eu tenho que escrever ali em cima também? Davi Você vai escrever aqui Esquece isso aqui, Davi Ó Esquece isso aqui Você vai escrever aqui, ó É aqui que você vai escrever O que deve ser indicado depois do assunto Aí você vem e escreve Ó Você vem aqui Coloca aqui Ó O assunto da mensagem Entendeu? Sim Aí você coloca aqui Pode escrever de novo Ah Sei Tá aqui, ó Agora eu vou Eu estou indo para C Não C é só, não? A C é só não Não tem Quem terminou Dá uma lidinha Numa carta Que tem na página seguinte Agora eu estou indo para Negócio 6 Seis Tia, vocês travaram É que não está parado Está parado porque Estamos esperando terminar aqui É para ler a carta da página 38 Tá? Tia, quantos anos você tem Para esse tamaninho? Para esse tamaninho? Vocês acham que eu sou baixinha? Sim Tem 1,61m Ô, tia Maísa Oi E eu tenho 1,62m Eu posso ler a carta da página 38? Pode Ô, tia Você é muito pequena O tamanho de uma bandeira maior que você, tia Bebida Gente, para de falar que eu sou baixinha Eu não sou baixinha Eu sou normal E se eu fosse baixinha também Não tinha problema Eu sei que dá muito problema Eu sei que eu tenho problema Mas eu estou cuidada para ver Que tamanho que a gente vai estar Se a gente vai estar maior que você Não é um jeito que tem Com certeza você vai ficar maiores que eu Tá bom? Qual é um jeito? Vocês estão implicantes, né? Ó, presta atenção aqui A página seguinte tem uma carta Nós vamos finalizar o estudo de carta Com essa daí Então prestem atenção Eu posso ler, tia? Nos elementos da carta Pode Davi, que a Maísa vai voltar para você Tá bom? Enquanto isso, a Ana Luísa vai ler Belém, 23 de outubro de 1973 Manuela Bateu aqui uma ansiedade para te mandar essa carta curtinha Espero que ela chegue em suas mãos Ainda essa semana Antes de não Escrevo para avisar que partiremos aqui de Belém no meio da semana E devemos chegar na sexta-feira Levaremos daqui uma rede grande para a vovó descansar Às costas Uns bordados lindos daqueles que você gosta E uma porção de castanha do Pará, papai Para o papai Júlio está na maior animação para conhecer a casa nova E o mais novo primo Até sexta Um abraço, sua irmã Luísa Ok Davi, terminou? Davi, você conseguiu? Tá terminando Tá, pode começar Gente, eis Desliga o microfone aí para Davi terminar, meus amores Senão ele não consegue ver a tela Ah, deixa eu só te falar, tia Uma coisa Depois de quando eu voltar, Laura, tá bom? Ô, tia, você já percebeu uma coisa? Por quê? Na página 39 Tem a Luísa, a Manuela e o Júlio É igual os no Davi Teixeira? Tá Terminei Terminou, velho? Ó, Davi, te acharam aí Te acharam aí da foto Sim, meu filho Trinta e nove Não é duro, que vozinha Ó, artista, hein? Ó, artista Podia ser Davi em cima Olha só Na página 38 tem uma carta Então vamos relembrar os elementos? A primeira coisa que se escreve numa carta é o quê? É O local O local e a Saudação Aqui, ó Local, que é Belém E a data tem 23 de outubro de 1973 Ainda tem um tempinho, ó Local e a data Depois aqui, Manuela Ela fez uma Então quem escreveu a carta? Quem que escreveu a carta? Luísa Luísa é a irmã Então Luísa é remetente E Manuela é destinatário, ó Que é a irmã dela E aqui, essa parte toda Que é a mensagem da carta Que ela escreveu E depois ela se Um abraço Um abraço E aqui embaixo Fala assim Onde a carta foi escrita? Se quem escreveu foi Luísa Ela escreveu de qual local? Belém Belém Então aqui, ó Belém Vou colocar aqui E aí Manuela escreveu a carta Para avisar que Ela estava indo Visitar a irmã E que traria Presente Chegaria que dia? Escreva, tá aqui Escreva para avisar E deixamos chegar na sexta-feira Ela ligou falando que ia Chegar na sexta-feira e que ia levar Ela escreveu, né? Na verdade Ô, tia Davi, tá cheirando Tá parecendo com o Júlio aqui? É, nós já falamos Tá parecendo com o Júlio aqui? Tá parecendo com o Júlio aqui? Obrigada. Posso ir no banheiro? Pode. Ô, tia Maísa, deixa eu tirar uma dúvida. Aquela atividade de ciências que tá lá no Alunos Book, que é, tá assim, atividade avaliativa, eu não consigo, a gente não consegue enviar por lá. Não, preciso de enviar não, tá bom? Tá bom. Tá não. Levar. 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 com Covid-19, quando acabar isso, eu vou convidar um monte de pessoas aqui pra poder jogar videogame comigo. Legal. Wayman, GTA V. Wayman, você tem? Tem. Nossa, eu também tenho. Tem jogo de luta, tem Lego, Jurassic World, GTA. Você sabe que é a Castanhas do Pará? Ai, gente, muito melhor brincar de boneca. Vai encher a casa dela, praticamente a casa dela de Castanhas do Pará. Eu vou trazer pra cá. Eu vou trazer pra cá essa boneca. Aqui, meus amores, que estão três. Isso aí, Vitor. Wayman é o jogo de... você tem que ficar pulando em cima das bruxas pra poder ficar catando vagalumes. Ai, que chato. Você pula assim na bolha, pra pegar o personagem que você quer. Aí você... Eu prefiro brincar de slime. Pronto. Tem slime. Tendo pra ver. Só que eu não me estrago. Eu prefiro jogar Roblox. Vitor, terminou? Eu tenho computador. Roblox tem nesse computador. Ei, ei, galerinha. Pronto. Eu volto lá. Eu vou voltar lá. Como vocês estão conversando? Vocês conseguem terminar a questão 2, não? Não. Eu lembrei de copiar. Eu vou voltar, mas desliguem aí o áudio, porque senão o colega não consegue ver. A tela fica, principalmente quem tá no celular. Desliga um pouquinho, a Maísa vai voltar. Ai, também tem um jogo lá... Ô, Vitor, Vitor. Só um pouquinho. Vitor. O colega não vai conseguir fazer. Mãe! Vou colocar aqui do osso, que aí depois eu posso voltar. Tia, eu não tô escrevendo a frente. Você tá tapando. Tome um minutinho, mas você vai colocar aqui. Davi, vou colocar aqui, tá bom? Vou colocar tudo aqui, pessoal. Tia, Eu vou colocar, Davi. Vou colocar. Só um pouquinho. Para a Díaz, eu quero chegar na sexta-feira e levar alguns presentes para a família. Tchau. 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 Obrigada. Foi do Matheus que ele gritou e da Laura. Desliguem aí, galerinha. Desliguem. O meu tá desligado, Nívia. Ó, tá aqui, tá? Pode fazer. Matheus, desliga seu microfone. Tchau. Acabei. Tchau, travou? Não. É porque vocês precisam parar de falar para o colega conseguir enxergar a tela. Terminaram todos? Laura, conseguiu terminar? Tia, eu já estou na outra página. Tia, eu não acabei ainda. Eu tô acabando aqui. Então, termina, Vítula. Pronto, tia, acabei. Tá. Tá. Tia, 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 t Pronto, Vitor. Aham. Na página seguinte. Oi. Eu não acabei de copiar três. Tá, a Maísa vai voltar. Enquanto isso, vamos lá na próxima questão. Oi, Tia. Desculpa, sai daqui a internet caiu aqui. Eu tô aqui morrendo de fome. Me deu nove horas só agora. Pronto, Maria Fernanda. Sim. Eu não tenho mais café da manhã. Pronto. Peguem uma frutinha, pessoal, pra vocês comerem, dando cá com muita fome. Não, é porque minha mãe tá chorando o pão e eu não tomo mais café da manhã porque o pão tava duro. Dava pra quebrar tijolo com aquele pão. Meu irmão tá dormindo, meu irmão tá dormindo e minha mãe tá trabalhando. Então, vamos lá. Olha só. Nós estudamos sobre os substantivos, sobre os adjetivos e aí tem uma tarefinha na página 39 sobre isso. Substantivo é a palavra que nomeia os seres. E o adjetivo é o que dá característica. Lembra que a gente falou que o adjetivo só existe se existir o substantivo? Então, olha aqui. Vou colocar o nome. Ó. Isso aqui é um substantivo. Como que uma porta pode ser? Dura. Dura. Outra pessoa. Outra pessoa. Ah? Pode ser grande. Pode ser pequena. Grande. Pode ser o quê? É. Uma porta pode ser de madeira? Marrom. Marrom. Lenta. Pode ser de madeira? Pode ser de madeira. Pode ser estreita? Ó. Então, essa palavrinha aqui é o nome de algo, que é uma porta. E essas aqui são as características, algumas características para uma porta. Pode ser uma porta antiga. Pode ser uma porta nova. Mas tem várias características. Lembrando que essas características só existem se existir o substantivo. Não só a gente falar assim, grande. O que vocês imaginam que é grande? Tem muitas coisas que podem ser grandes. Larga. Também. Antiga. Também. Então, isso aqui é o nome de alguma coisa, que é o substantivo e aqui são as características. E aí tem um quadrinho com algumas palavras. E vocês vão separar essas palavras de acordo com o que está pedindo aqui. Manoela, Belém, Mãos, Ansiedade, Casa, Costas, Animação, Luísa e Ju. Então, começando de Manoela aqui, vocês vão colocar em qual parte? Aí vocês vão escrever. Lembrando que é com letra maiúscula, tá? Ó. Depois, tem mais algum nome de pessoa? Aí vocês vão escrever. Separa por vírgula. Lugares, parte do corpo e sentimentos. Mas vai dar um tempinho para vocês realizarem, tá? Ei, Sofia. Sofia. Quem já fez, pode fazer o número 5. Eu tenho a cor do 7 e 49. Pode. Acordem um pouquinho antes, gente, para despertar o corpo. Vocês acordavam mais cedo. O que é a aula já está acabando? O que é a aula já está acabando? 9 e 30. É 9 e 30. Aqui a castanha do Pará que eu peguei é essa aqui, ó. Vamos ver? Você tem castanha do Pará que eu não gosto. E aqui no caso tem balde. Eu tenho castanha do Pará. Eu tenho pistache, castanha de caju e cabelo. Vamos lá. Vamos lá. É muito bom. Eu... A aula, a Maria Fernanda. Eu tenho uma mão que eu peguei um palhaço. Quem? Aí? O que é? Essa é a escola que eu circulei aqui. Olha. O que é que tem, meu amor? O que é escrito nela? Ah, deixa eu voltar aqui. Aqui? Aqui, Belém. Tia, Belém é um lugar? É. Foi de onde a Luísa escreveu a cartinha. Belém é a capital do Pará. Belém é um lugar, tá? O que é a costa também? Ah, pfff. Não. O lugar estaria escrito com letra maiúscula. É para nossas costas. Até porque tem um lugar que se chama a costa, né? A costa dourada tem. Mas aí tem a coleta maiúscula. Lembrando que os substantivos próprios são escritos com letra maiúscula, tá? Sempre com letra maiúscula. Ei, me pole. Alguém acaba podendo... Eu tenho dois tipos. A Cacem do Pará e a de caju. Ah, tem. A de caju também. Eu gosto. Aham. Eu já volto, tá? Fala, Laura. Vitor Loureiro. Tá conseguindo fazer? Tá travando a internet dele. Tita, travou. Tá. Tá travando um pouco. Guilherme, você está conseguindo fazer? Tá? Profe. Oi. Você já terminou de fazer... Você já começou a fazer na página 39? 39, Davi. Você vai olhar as palavrinhas do quadro e vai distribuir. O que é nome de pessoa? O que é nome de lugar? O que é nome de parte do corpo? Tá bom? Vai olhando e vai escrevendo. Se tiver dúvida, pergunta pra Tia Laísa. Conseguiu, Helena? Terminar? Matheus Vieira, conseguiu? Pandolfi? Ô Gui, põe uma tela direitinho aí. Não consigo te ver. Essa aqui de Helena não dá pra ver, porque o fundo é mais escuro. Mas quando o fundo é clarinho, você fica perdido no meio lá. Você se perde. Oi, Tia. Oi. Você já assistiu o filme Dark? Não. Não? Filme? Não é série, não? É série. Eu não assisto série, não. Não consigo acompanhar. Até eu acompanho séries. Você não tem tempo, não, pra acompanhar. Não tem tempo. Você pode pegar, mas você assinar o que você quiser. Mas é o tempo pra ver. Pra ver, pra assistir. Tia. E que tem? Só na quarentena eu já assisti umas 10 séries. É, isso aí. Eu acabei mais cima. Eu acabei mais cima. Desaparentemente. Já não tem tempo. Maria Fernanda, terminar a primeira questão. Então vamos lá, pessoal. Todos terminaram? Vitor Cazagrande, conseguiu? Acho que já até acabou a série lá do Google. Vamos lá, então. Ô, Tia. Oi. Você já viu a série, a série não, o filme Bird Box? Não. Nossa, nossa. Bird Box? Eu não fico usando Netflix, eu só uso para assistir... Bird Box! Bird Box! Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu chamar eles ouvidos. Fala, Téu. Eu só uso Netflix para assistir histórias de Pokémon. Isso aí, mas assiste, né? Eu sou aluno. Eu sou aluno, Téu. Sofia, você conseguiu terminar? Eu já assisti o último mês do ar. Ô, galerinha, vamos parar um pouquinho. Sofia, você conseguiu terminar, Sofia? Conseguiu, eu consegui. Mas, Tia, eu acho que eu não vou fazer essa aula, porque o meu livro molhou, aí eu botei para secar. É, Sofia. Tem que ter cuidado no copinho de água aí. Colocar uma garrafinha fechada. Igual aqui, ó. Aí você fecha bem e coloca. Tá bom? Eu não boto nem água no meu mesmo. É, mas é bom colocar uma aguinha para hidratar. A minha, mas vai derretar se eu botar aqui. A minha é de madeira. Tá, vamos lá, então. João Vitor Martins conseguiu. Davi, terminou? Sim, Tia. Madeira. Olha só, a primeira questão da página seguinte tem os nomes. Qual foi a pessoa? Que nome que vocês colocaram? Tá, pessoas. Manoela, Luísa e Júlio. Viveram com a letrinha maiúscula? Sim. Lugares. Belém e casa. Tem a gente com áudio ligado aí. Tá dando preferência. E as partes do corpo? Mãos e costas. Mãos e costas. Mãos e costas. E os sentimentos? Animação e a ansiedade. Animação e... Coloca a ansiedade. O dia quase todo mundo tá com o microfone ligado. Ligue aí agora. Precisa ficar na ordem não, tá? É você encendado e a ansiedade. Sem problema não. Tá? Braca. A ansiedade, animação, ansiedade. Tá caindo, já caindo, já caindo, já caindo. Tá caindo, já caindo, já caindo. Todas essas linhas aí Ó, vocês vão escrever adjetivos pra Luísa Pra Manuela e pra Júlio Tá bom? Tia Oi Tem que ser cada adjetivo em cada linha? Isso Ó, escreva uma adjetiva em cada linha Tenta escrever e completar as linhas Pra ver se vocês conseguem Vamos ver quem vai conseguir, hein? Tia, mas eu nem entendi direito A gente vai Então a gente vai saber quem O que que cada pessoa Não precisa saber Vocês lembram? Quando vocês escreveram Adjetivos Vocês colocaram qualidades Então vocês podem colocar aí Que Luísa é tagarela Que Luísa é É alta Que Luísa é estudiosa Que Luísa é inteligente Não precisa ser Vocês não precisam conhecer a pessoa Sofia, mas precisam ser todas essas linhas Que tão ali Sim Inventa preencher Ainda vai faltar linha Ô, 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 Sofia Sofia, você não tem nenhum caderno aí pra escrever Alguma coisa assim? Uma agenda? Lá em agenda Vocês estão seguindo a agenda Pra anotar o que vocês têm que fazer? O que é tarefa de casa? Pode Pera cá Ô, tia Volta lá Que eu tô na última linha Desse Desse Sentimento Desse É Ô, Sofia Escreve aí A página Ô, tia Oi Oi O que que é pra para casa? Não Pera um pouquinho só Vitor Ó Não precisa escrever de acordo com o que vocês estão vendo aqui não, gente Ó Vocês podem até escrever, ó É morena Tem cabelos cacheados É sorridente Mas vocês podem criar outros Tá bom? Lembra do que vocês colocaram Eu faço a página toda Ou eu só faço o adjetivo Faz só a questão de cinco Mamãe, assim, cinco Aí você escreve Luísa, Manuela e Júlio Seis Agora Fez adjetivos Acabou, Vitor? Faz a grande Aham Vocês podem criar Não precisa ser da pessoa Só pra conferir É três adjetivos? Seis Seis Tá Tia, volta lá Sofia, você vai escrever a questão cinco Aí você vai escrever Luísa, Manuela e Júlio Seis pra cada Ele tá falando que é pra você imaginar Precisa ser do jeitinho que tá aqui Mas vocês podem colocar sinônimo Feliz Alegue Põe alegre pro outro Entendeu? Lembra das características que os colegas colocaram com o nome? Lembra que eu pedi pra fazer com o nome? Tá conseguindo não, Gui? O que que você tem na mão aí? É uma lanterna? Hã? Ah, Guilherme Ei, Mariana Sua câmera está com problema? Ai, tia Desculpa É que acabou a bateria do celular Aí eu voltei no som Aí eu não vi que a câmera estava desligada Tá Não tem problema não Sempre que o meu celular tá acabando a bateria O meu celular avisa Aí eu vou lá Peço pro meu irmão pegar o carregador Aí ele vai lá e pega Eu mudo de lugar Não avisou, Laura O celular não tem boca pra falar E avisou Ops Pronto, pronto Pensa aí nas características, ó Criativa Ó Pode ser criativa Inteligente Alegre Feliz Estudiosa Inteligente Que eu já te falei, né? Ô, tia Mas eu falei inteligente Era o que eu escrevi Aham Eu tenho que apagar Esperta Brincalhona Brincalhona Tem um monte Oxe, tia Eu tava escrevendo brincalhona Terminei Brincalhona Estudiosa Ó, tia Terminei Linda Aham O que 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 eu vou escrevendo Eu sei que eu já escrevi Três Negócios Eu já falei três Mas o que eu posso escrever Faz o Você fez de todos Três pra cada Eu só tô Eu tô falando A Maruela Primeiro Faz três do outro, Davi Depois o colega falar Você lembra Faz três de cada Tá bom? Faz aí pro seu Seu sósia Júlio Parece que é você Ó Só o que você é Dedicado Alegre Põe aí Pro Júlio Esperto Amoroso E a aula já tá acabando São nove e vinte e dois Isso Amoroso Eu vou explicar uma coisa Júlio Parece Eu Mas não é meu irmão gêmeo Não, tá? É Lone parece mesmo Ó Eu vou ouvir três de cada Aí vocês vão ouvindo Talvez vocês não colocaram Aquele adjetivo Tá bom? É Muito Presta atenção Ó Tem Luísa Manuela E Júlio Aí eu vou ouvir O Nicole O que que ela colocou Tá E vocês vão Vocês vão pensando aí Talvez o colega colocou E vocês não colocaram Tá bom? Ô Guilherme Você colocou quantos adjetivos já Meu amor? Vou tirar até uma dúvida Tá Vou tirar a sua dúvida Guilherme Só um pouquinho Meus amores Ô Gui Você tá brincando Gui Presta atenção na aula Isso é importante Fala Sofia Quando a gente for escrever Os adjetivos dele Pode botar A gente pode escolher A profissão deles A profissão é uma característica? Não A profissão não é característica não Como que a pessoa é? Tá bom? Vamos lá Fala Nicole Quais que você colocou? Fala dois Fala dois de cada só A Luísa é inteligente E estudiosa A Manuela Esperta Esperta E animada Isso Eu ainda vou terminar o do Júlio Ok Sofia Eu posso falar? Deixa a Tia Maís aí na linha aqui Que aí eu não perco Eu não pula ninguém Fala É Duas de cada? Duas de cada? Duas de cada A Tia A Tia da Tia Já tá bom? Não Você vai preenchendo Para o colega falar Se você não lembrar Deixa tudo Luísa Inteligente Manuela Amorosa Júlio Brincalhão Isso Ó Feio que vocês não colocaram aí Eu já fiz o do Davi também Matheus Vieira Terminei Eu já escrevi Vamos ouvir o amigo, gente Que aí vocês vão ter uma ideia Fala, Matheus Qual é o adjetivo que você colocou? Fala dois para cada personagem Ó Luísa Eu coloquei Estudiosa Esperta Júlio Criativa E brincalhão Manuela Eu tô terminando Isso Fala, João Paulo Dois de cada, amor Luísa Alegre Manuela Sorridente Manuela Sorridente Júlio Levado Legal Ó Levado, pessoal Quem não pensou aí na característica Jóia João Paulo E a coisa Bonita E feliz Manuela Sorridente E estudiosa Em julho Fofo E alegre Isso Completa com o que o colega vai falar Eu quero vocês, tá? Alice Você conseguiu algum? Eu consegui fazer todos Então fala dois de cada, amor Luísa Alegre Brincalhona Manuela Legal Estudiosa Ó Tia, quem terminou já pode sair? Em julho Inteligentes E dedicado Dedicado Muito bem Fala, Helena Dois de cada, amor Ó Tia A gente tá prestando No nosso intervalo Acabei Luísa e Davi Só falta a Manuela Tá Fala, Helena Falei todas Tô terminando ainda, Tim Tá Téu Vamos ouvir, Téu Isso aí Gente, peraí É até 9h30 Ela não acabou não Téu A gente não ouve, Téu Porque vocês falam o tempo todo Fala, Guilherme Quais são os adjetivos que você colocou? Dois de cada Gui Tia de todos? Dois de cada Dois adjetivos de cada Cada pessoa Tá Tá No Davi Eu botei Rizão e brincalhão Na Manuela Eu botei Estudiosa Legal E da Luísa Eu botei Legal E divertida E você fez, Guilherme? Pandolfi Tá aqui do meu lado Fala, Pandolfi Dois de cada Eu botei Alto e alegre Manuela Estudiosa E alegre E Eu botei Criativo e brincalhão Muito bem Depois da outra aula A gente ama a Isa Ouve os demais Tá bom? Ó Completa Eu vou falar Tope Porque eu já acabei tudo Ô Livi Já vai dar um intervalo Agora Para que vocês possam Fazer um lanche Para a aula de educação física Tá bom, meu amor? Aí na próxima aula Você é a primeira a falar Eu ouço os demais Tá, pessoal? Tentem completar a lista Com as características Tchau Tia Faça o lanchinho Tá? Beijo Até depois Pode deixar Aqui Eu não saio Sem comer Vou ver Tchau Tchau Tchau